A sua espécie acaba aqui. A sua espécie acaba aqui. A espécie de fogo. Agora haveria a guarnição inteira de uma esfera para ajudar. Seria muito mais fácil. A batalha não muda! A aliança pela ordem foi destruída. Caçador de Renegados. Bandidos, traidores e criminosos não passam de covardes e assustados. Mas sabem que o dia da justiça chegará para eles. Contou vitória sobre os exércitos renegados várias vezes. Isso aí. Agora pode sair fora daí, não tem porque ficar aqui mais. Pode colocar esse daqui. Ignite ou aumenta. Vou ser mortalidade. Portão. Vocês estão sem equipamento até agora, né? Eu sinceramente não equipei vocês porque... Preguiça, simplesmente. Explicando da maneira mais rápida. Deixa eu fundir todas essas paradas aqui pra vocês pegam uma coisa boa. Lâmina, chove chamas. Lâmina do Ogro. Montar todos os itens cinza aqui. Tentar fazer o máximo do item azul possível e depois a gente equipa. Coberta mais... Mostrar ponto toda essa parada aqui. Me Partido de Defender. Está saindo que a parte érinara. Por algum motivo não precisa juntar esses Ah, consigo Muito item para fundir, isso que dá deixa acumular um monte Vamos dar discord, já tinha Sobrou item verde agora Almiscar cativante, seja lá o que for isso Acho que é isso Agora vê o que sobrou aí Lâmina eterna Com certeza vai ficar melhor se eu dar uma para vocês Armadura do vazio, uma para casa Os irmãos do vazio, isso aqui Você pode ficar com a espada da carnificina Talismã da preservação é uma boa Interessante Pode cagar a espada da carnificina em você É um trapaceiro Item encantado, vamos ficar com Alcanço de reforço mais 20% Almiscar cativante, praga em área Pode ser este daqui E aqui vamos de pêndulo do vazio Não, vamos pegar o cétrico da entropia Se bem que este aqui acho que foi melhor para o Kairos A Nelly já usa aqui o negócio para o espada das sombras Mas é, a gente pode pôr em eventos de magia Mas 25% está aumentando Não, fica com isso aí mesmo Supremo sorcerer Você pode ficar com isso aqui De ganhar mais reserva de poder Já que você não é tão bom em combate Pega o tomo cromático e dá mais recarga de poder Talismã Pega a resistência feitiços Armadura do aço prateado Kairos com a sua armadura Acontece, Kairos Com a espada da disputa por você por enquanto Poção da cura Chance de erro base Menos 10% Acho que é isso Esquipei coisa pra caramba Vai liberar muita coisa aqui Vamos pra sempre aqui Coisa ali quando você ganha o item E agora quando você está fundindo um 300% é fácil Acho que é isso, pode passar Acho que é isso, pode passar Não tem chance de brincar com o Kislev Essa vacção do Yuri já se ferrou bacana Acho que só tem a cidadela proibida ali embaixo Agora Tem nem chance deles brigar com o Kislev É isso, pode passar E aí A gente vai abrir Um, então A gente vai abrir Um, então Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então se a facção perder as cidades ali embaixo, pra mim, tranquilamente, porque já tô dando uma outra cidade pra eles aqui em Katai, velho, elas não vão fazer falta nenhuma. Mas essa facção de Thong, ela foi sinistra na minha campanha de Nurgle, então, expectativas altas, o que eles podem fazer? Não alcançamos ali ainda, mais um turno. Meio pra cá. Só mais um turno se desgançador já tá na esquerda. Eu dei ajuda financeira pra uma esfera, mas acho que não tentou nada. Eles continuam sem fazer nenhum exército. Talvez você dê um alvo de coordenação pra eles, fazer alguma coisa. Mais um turno, a gente consegue pegar os circo voados. O Oracle of Sinch. Deveria me preocupar, acho que vou mandar o outro exército ali. Acho que o Kairos tá mais longe. O Guaros tá mais longe. O Cair. O Cair. O Cair. O Cair. Amém. Amém. Vocês falaram comigo miseravelmente, banda de curva. Dimensões relativas e tempo. Acho que é isso que eu já vi, né? Aquele lá que reaparece do nada. Meu servo mais velho. Aí ele ganha experiência. Nós vimos isso. Nós vimos a guerra. Isso. Isso. O seu vida é um grande. Se você acertar isso, nós podemos fazer um pacto que todos se satisfaz. Para agora! Por que não? Por que não? Por que não? Você já tem mortalidade, né? Pode colocar o Hyper Furan de novo, que é muito bom. E você, meu amiguinho? Aquele portão está meio tenso, né? 20 unidades. Deixa quieto, vou mandar você para cá. Montanha do vento de Jade. Pode melhorar esse Outport aqui. Esse daqui também. Estou vivendo no limite com essa renda que eu estou. Esse daqui tem um pouco mais um do vento. Eu passei pela cidade errada? Não. Não está certo. É que essa Min Zhu não era para atacar esse cara aqui. E se vai passar outra vez. Então,isticalmente. Rua de ruínas! Spree! Dominante! Sempre pronto para uma cabeça, mas é ok? Sem dúvida! Sem dúvida! Sim! Rua de ruínas! Mesmo que o poder não é incomodável, eu ainda preciso de você como você. Nossa! Abre! Vem fazer uma amizade com o Yuri aqui. Eu preciso... Estar com... Noska! Capítulo... Supremo... ...Sane! Não! O amigo quer fazer confederação ali, mas eu não quero fazer confederação com ele. Bela Dioblast! Porra... Não! Tô gostando de ver uma movimentação dos meus aliados do calo, velho. Se uma esfera estivesse se mexendo igual a eles, estaria lindo, velho. Se uma esfera estivesse se mexendo igual a eles, estaria lindo, velho. Isso foi requerido. Se uma esfera estivesse se mexendo igual a eles, estaria muito preparado para recuperar os exércitos. Então, não. Caraca, eu sou juntador de cabeça, velho. Keeper dos destinos. Os orcs dominou Katai, velho. Não eram os víboros azuis que ficavam aqui? Pegue, pegue e pegue! Encontre meu disco! É isso, você vai! Eu sei! Eu sei! Tanto sofrimento! Excesso de fio! Entra então! Você está depois de uma bebida? Uma luta de fio? Ou de ambos? Sempre pronto para uma cota de cabeça. Entendi, não. Skaven, Warlord! Pegue suas mãos! Um... O que é que os Cavaleiros do Ocasão ganham aqui no nível máximo mesmo? Armadura, liderança e resistência a projéteis Ah, é útil. É útil. Aqui quem cortou o atleta? A gente confederou com o Grizzly no ultimo momento Nós vimos esta reunião e vamos ver claramente em Heimsa A gente confederou com o Grizzly no ultimo momento A gente confederou com o Grizzly no ultimo momento A gente se vê A gente confederou com o Grizzly no ultimo momento Talvez possamos partilhar pelas mãos de quem você representa Nunca foi tão difícil subjugar uma facção de Norsk É foda-se pra virar uma sala Pronto para lutar Foda-se Nos pés raros, nós movamos Um boon do Master Existência Quanto cidades você ainda tem? Meow Wing 3 Então tem que pedir para a galera atacar isso aqui debaixo Você tem! Foda-se Tríbeis de M'Gaddon. O Chaos! Eu vejo destruição. Você precisa de um boom? Não tem vai adiantar mandar nada. É hora de atacar! Uma esfera, era para ter boi correndo para todo lado. Tristeza apenas. O Sensor na Tríbeis de Mãe. Do eirante. O Studio do Canto em Uma Guardião. Do eirante. O Canto em Uma Guardião. Toca em Uma Guardião. E um full stack do Skurgan e do Khaos contra dois stacks de Katai Ganharam, muito bom Só tem que derrubar esse portão do Tartaruga agora pra ficar bom A parte boa do Grizzly ser confederado é que ele ainda tá em guerra com a província do Oeste Então agora eles são vizinhos basicamente, não se preocupar tanto Porque ele não vai nem focar na gente lá em cima e nem focar no Grizzly lá embaixo, ele vai ficar perdidaço Normalmente ele foca na gente, mas tem um monte de aliado do Khaos aí no caminho Eu vou até perguntar no Discord se tem algum jeito de recrutar Wars of Khaos porque não aparece jeito nenhum Pronto, vou experimentar aqui, vamos ver se alguém conseguiu O Xilong, quase Xilong Os pontos estão perdidos Segue-me O Xilong vai pra Tom Ei, você vem antes de mim como um penitente Isso, Tiguan Eu posso ser mercador E não te torturar por tanto tempo Não é pra Tom que eu tô passando ou que eu não consigo passar cidade pra eles? Ah, será que é porque tem uma... Tem esse espacinho de ilha aqui, velho? Nossa, que bosta Lugada O Xilong A gente está muito quieta Ataca eles! Esqueci! Ah, não! Esqueci! 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 Eu disse que você quer falar! Como desculpa! Esqueci! 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 Seria muito bom se fosse fazer esse tomb e ficar forte na minha esquerda do mapa! A gente precisava preocupar com ninguém atacando! Mas... não vai rolar! E acho que o portão vai cair agora! Estão cercando ali pesadamente! Esqueci! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O Zorca aqui parece que deram uma leve bugada, parece ter nenhum exército Nós resolvemos isso Será que se eu fazer aliança com o Scar Brain de recrutar guerreiros do caos dele, eles ficam azuis? Não é agente íntimo é caralho, acho que é a única forma de eu ter guerreiros do caos, não é possível Nossa não passou nenhum turno Então, os rifts são a oportunidade de chegar ao caos dele Foi um turno, normalmente se eles aparecem a vida, foram cinco turnos Atenção Me acompanha Atenção 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 Terras Fluviais 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 Pronto, forcei o meu aliado a declarar a guerra no Grizzles, assim quem sabe ele ajude lá em baixo depois O que que será que fez que eu ativasseu ainda mais rápido, eu não teve território nenhum? Praticamente? Não sei se você ganhou, foi um turno de aviso, ou passou 4 turnos muito rápido, eu nem vi É isso ai, só me dar aqui, que eu vou ativar ali, depois a gente conversa Mas se eu perco essas cidades aqui que eu capturei, não tem nenhum problema. Só peguei porque eu tinha que pegar, mas senão a gente tinha passado as cidades para os meus aliados. A gente vai para o reino de Nurgle, então desce a câmera aqui. A gente vai para o reino de Nurgle. Eu conheço todas as cidades. A terra do reino de Nurgle. A terra do reino de Nurgle. Nurgle's realm is a garden of bloated flora and fauna, desperate to spread their infected spores. And at its center lies the mansion of the plague lord. The great sagging edifice where Nurgle himself works to concoct his greatest poxes. O reino de Nurgle's realm is the gardener, the favored demon prince of Nurgle. Destroy him to claim his soul. O reino de Nurgle's realm is the gardener. Sobre a câmera aí. Tá. Tá. Como funcionam os reinos? A mansão do Senhor da Peste. Antes de avançar contra a mansão, é necessário chegar a uma certa área que eu vim do Rio da Peste para receber o dono da imunidade. Aqui é só pra falar que nada vai acolher a gente, blá blá blá. A primeira vez que eu entrei nesse reino é vindo daqui. Sempre foi na esquerda ou aqui na direita. Eu vou teleportar? Estamos já aqui. Um locus de violência! É eu! É eu! Magnitormenta. Mais perfurantes. Aqui na verdade é o grande portão. Belezinha. O Vidente. Era pra gente chegar no portal nesse turno. Vem! Melhorei de entreposto. Melhorei. Eu vou ter em marcha, né? As crianças do Khauser aqui que pegam... Acho que eu não sei o que eu buffei as crianças do Khauser. Certo? Não sei o que eu buffei nos incineradores. É no outro exército que eu buffei as crianças do Khauser. É esse aqui. Eu sou exaltado! As crianças do Khauser, dançadores... E Creates Int. É aqui mesmo. A galera de Catar é aliviada que o Khauser desapareceu. A galera de Catar é aliviada que o Khauser desapareceu. Mãe... O Khauser... A gente pega a ataca nesse cara aqui. Claro que eu não sei que o Khauser... Vindas de guerra Oracle de Sinch O que você pode colocar? Você pode colocar... ... 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 O rapaz minha renda está quase no negativo. Ainda muda! Find meu disco! O que vai voltar ao vento? Ajuda-os! 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 Um lado para mudar! Um nexus de violência nos espera! E aí? Ajuda-os! Embrace o fluxo! Todos são requeridos! Isso ajuda a minha fascinação! Não há nada para derrubar! O culto de muitos olhos Eu pego o ING Quero ter como mear o ING e ir para frente Embora ele nem consegue conter o exército Eu vou usar o ING Achei que ele ia para frente, mas não vai não Prefiro pegar as cidades Não tem o que se pegar ainda, pilhou Não tem nada de dinheiro ai Não tem nada de dinheiro Se for mais O Kazaki está extremamente agressivo em cima do Grizzly Gosto assim. Coleta de olhos. Caso alguém se recusa a abrir os olhos para a verdade, nada mais justo que eles sejam removidos. Ainda tem ganho de sacos mais 50%. Beleza. Especialista. Vamos pegar esse cara que está machucado pra caramba aqui. Vamos lá. Vamos voar. Viva só. Vamos voar. Viva só. Vamos voar. O que requer mais. Só por curiosidade, vamos checar aqui os outposts. Ai meu Deus, ultimo negócio agora. Finalmente. Pena que eu estou acabando a campanha, né? O filho da puta. Meu Deus, velho. Como é que liberou o escolhido e não liberou o guerril do caos, velho? Meu, como que isso é possível, cara? Como isso é possível? Sei lá, peguei essa missão aqui. Caralho, grande dia, velho. Eu realmente não sei porque que aqui liberou. É a mesma construção, só que está level máximo. E liberou escolhidos. Não liberou o guerril do caos, não liberou nenhuma variação de guerril do caos. Direto escolhidos. Paios. Definitivamente vou querer levar um para uma coletiva. O que é que vai salvar Paios? O problema é pegar pontos de lealdade. Qual que é um jeito de eu ganhar pontos de lealdade fácil? Qual que é um jeito de eu ganhar pontos de lealdade fácil? Qual é esse aqui, mano? Ah, não. Esquecer disponíveis. Que susto. Mas dá para pegar um escolhido. Galera. Por que que eu tenho que buscar? Aeurs. O que é que você aprende? Tão de lealdade? O que é que você consegue fazer? O que é que você acha que tem que perceber? É, Miawing! O que é que você acha que tem um pano de lealdade? A batalha traz mudanças! Eu tenho que mandar o McChicken para cuidar ali, né? Eu tenho que mandar o McChicken para cuidar ali, né? Ele morreu! Ah, é triste! O McChicken para cuidar do Jardim de Nervo Peguei a mácula de Nervel O Ferdão insuportável do Jardim de Nervel moldou a sua forma Perdi velocidade, dano perfurante e defesa corpo a corpo do Exército O Cranho de Eternidade, um outro lado Nós vamos morrer! Eu sou a batalha, eu sou a batalha! Eu sou a batalha, eu sou a batalha! Ahahahah! Summoner! Eu heraldo o mudador! Vem comigo! Minha renda vai explodir quando eu terminar de recrutar esses três do caldo. Mas é uma emergência. Já tem mais um turno pra fazer a missão, é isso? Minha renda! Vem comigo! Acho que era turno pra aceitar, então tá de boa. Passa um turno no ataco, pega a missão... Então... Se não dá pra puxar a escolhida aqui. Tudo bem, eu nem ia lutar essa batalha aqui mesmo. Não lutei nenhuma, não é como se fosse lutar agora. Se o demônio... O príncipe demônio estiver na reina do Zlanesh ainda, o Grisel vai ser expulso. Não vai pegar alma. E não vai ter ninguém empatado perto de mim, na verdade. Nem empatado. O Grisel está com duas almas. Se ele pegar Zlanesh ele vai pra três. Mas o demônio do caos está lá desde a última fenda. Lustrosa transmogrificação! O Locust da violência! Ela feriu meu carinha, só puxou ela fechar a fenda. Lustrosa transmográficos. Você já tem tempo... Uma missão. A coleção de o que está em casa. É essa, o capitão de o St. Sarkovic. O Rei vai ser o que está em casa. Ele vai ser o que está na cabeça. O Passos do Acredito, o que está em casa e o seu um dos três. O Exército do Nogos. Começa a lista de novo Um novo homem O único que eu vou ouvir é o movimento Quarenta e sete For Chaos Não tem missão de aliado Chaos Quem eu sou? Essa região está condenada, deixa que ver Esse filho povoado Esses terríveis Hulk estão aqui Mas o foco deles está mais aqui em Qatar Então não vou atrapalhando Se eu passar a cidade aqui para eles Eles só vão ser expulsos pela rebelião Então não adianta nada Na real Calma ai Taitsu Não, qual que é a daqui A terra está em casa Possivelmente não vai dar muito bom Mas não consigo nem passar essa ali também Não consigo nem passar essa ali também Não consigo passar Shang Yang Para cumprir Para cumprir a viagem Para cumprir a viagem Essa aqui também não dá Isso aqui também não dá Mas essa daqui eu consigo passar de boa E a outra capital essa daqui não é? Ah não, a capital é aqui Então vou passar para esse terríveis rua esse aqui Tem uns exército ali, provavelmente a gente vai chutar eles assim que... Mas eles não estão em guerra Por que não Os caras estão devastando o Qatar inteira E vocês não estão em guerra com eles Boa Puleio Oh, o meu que grava o caramba Respir o jogo Prontos para lutar, haha! Eu vou consultar os fãs. Meu mestre! Vá! 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 Nós lutarmos com os fãs. Vá! 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 Prontos! Vá! Se você acertar, nós podemos fazer um pacto. Eu concordo. Se eu soubesse onde o Kairos vai voltar, eu já deixava recrutando os escolhidos para quando ele voltasse para fazer a batalha final. Mas sem saber fica difícil. Preciso de 100 de lealdade para recrutar dois escolhidos, basicamente. 47 cada. Vá! 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 Dessa forma, a existência é revelada como uma ilusão, uma ilusão de confusão isente para todas as províncias. Essa será uma roda. Nós já sabemos a vida. Dessa forma, a vida é uma ilusão de confusão. Dessa forma, a vida é uma ilusão de confusão. Como se sentiria a morte como um morto? Como se sentiria a morte como um morto? Venha mais perto e eu te mostrar. Agora, como você se sentiria a morte, Todas as suas lutas, sacrifícios, suas vitórias e trabalho eram por nada. Eu não estaria tão cuidadoso com seu poder. Pô, tem a mão da dor. Verdade dele. Eu vou desculpar você. Eu vou desculpar você. Eu não estou perdendo. Eu vou desculpar você. Eu vou desculpar você. E aí? E aí? Eu vou desculpar você. O Deus do Caos, mas o seu transformador vai levar tempo. Ele ainda pode ser deixado, deve ser deixado. Então, o poder de Ursin é seu. Nós temos a última alma necessária, para iluminar o caminho da Forge. Mas os eventos nos derrotam, grande um. O Deus do Bear está morto. Ele não vai se voar mais. E a realidade em si não pode ser contente. Riftes se rompem através do velo, e os demônios flutem o mundo morto. Isso sempre foi parte do plano Belicor. Ele ascende para o deus. Não há lugar para nós e sua grande visão. Ele deve ser deixado. Ok, considera. Pode deixar, velho. Assim que der eu faço o enrole. E olha só onde eu voltei. O nesto está pronto. Não há lugar para você. Não há lugar para você. E amanhã vem. No disque, nós voamos! E ai elas da isle! Bem chato isso, velho. Acabei de fechar as fendas. Ah, já abriu! É realmente chato! Nossa, todos os carinha da... Dimensão tá muito longe, velho. Pra eu cuidar. Tá mais perto daquele ali de cima, né? Que eu acho que vai morrer em alguma cidade rapidinho. Vou pegar esse daí, né? Se ele morrer, mesmo que não seja por mim, ainda... Ele tava aqui? Talvez seja cego. Eu tava ali, maluco. Você vem, reforço. Ah, que ele tá colado no deserto, ainda nem pra ver. É de boa, já vi onde ele tá. Vem... 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 A missão de geleado é cancelada, como eu disse ia morrer em algum momento E ai não posso pegar a missão agora Vou ter que ir com um escolhido mesmo e é isso ai Esse exército vai estar tenso, não sei se vai dar para fechar não Achei que ia vir exército firmar o dor de alma Pode colocar esse daqui, esse daqui para os árvores, reservas O arvore do fluxo Ok Deixe que ir com esse escolhido Eu sou o Orangelo, que eu sei o que vai acontecer Vou precisar bastante repor minhas tropas nessa região, tá complicados Vamos ver como é que vai ficar esses escolhidos ai na batalha O seu caminho para nós foi claro O seu caminho para nós foi claro Um puzzle dentro do caminho Vamos ver como é que vai acontecer Um puzzle dentro do caminho Ah, o beijo e fechar a parada Acabei de fechar a parada É complicado né Eu estarei em poder! É isso mesmo o começo. Por aqui. Vai ter rebelião ali, mas sem problemas. A rebelião é uma rebelião. A rebelião é uma rebelião. Aleatoriamente seus combustos mágicos estão se transformando em piscinas de estúme e iridescentes, como se estivessem sendo consumidos por dentes. Seus seguidores estão inquietos, qual será o próximo passo? Como Deus, é um reto de equilíbrio, velho. Beleza, Kairos, é hora, hein. Os Kairos estão meio machucados, mas a gente vai assim mesmo. Vamos em direção a Fora das Almas. O Reco de Sins. Um atentamento rúcido de subterrâneos. Não tem o que fazer, todo turno vai abrir de novo essa filha. Esse aqui é o pior. Esse esquema é você ficar em um povoado pequeno. Porque acho muito mais provável eles atacarem ali do que atacar esse povoado com 20. O que é isso aqui? Momento de campanha desativado durante o tempo de conclusão. Reserva de poder dos eventos de magia mais 25 por turno. Controle menos 50 para a polícia do amigo local. Voltante 20, mais 35 para a polícia do local. Esse aqui provavelmente eu vou usar, Flama Mágica, o exército do Kairos quando passar o turno. Por favor, olhe em mim. Vou te fechar a Fenda aí. Normalmente eu fiz essa batalha muito rápido, então eu nem percebi que a Fenda abria todo turno. Quando eu ativo esse modo infinito do Belacor aí. Caraca, esse bagulho da Fenda realmente é feito para você odiar, velho. Para você enjoar o mais rápido possível dessa campanha. Por favor, que o Impérios Mortais, o Impérios Mortais, você vai colocar o seu nome? Por favor, que isso chegue logo, cara. Porque eu não aguento mais, mano. Sinceramente. Vocês viram nessa campanha e não quis lutar nada, velho. Esse mal atalho de arma, eu tô realmente cansado já, velho. Você não pode nem me expandir, né? Não parece que eu estou jogando em Total War, velho. O Portal Infernal. Ninguém pode resistir aos fussurros do Portal. E todos por aí, possuídos, se destinam ao esquecimento. Só deixa eu descer a câmera aqui, porque eu acho que você deve falar alguma coisa quando chegar na batalha. E bora. É Itany chaos. Os espíritus des kunna lentam, vilores l threadsourados. A época se torne e multiplicar, como se estaou, a parte final do pecador dos pacidos. Os espíritus que ocorreram naunião do Capítulo 14 de dezembro, Eles combinam em uma única luz, castando uma shadow enquanto passam para a Forge. Onde as shadows caem, nós vamos subir. Uma briga revelada para a Forge dos Souls. Belico está no caminho de Godhold, mas ele ainda não ascendeu. O que ele começou, nós vamos terminar. Destruirá-lo e aclame o poder do deus. Calma, uma bela cor. Calma, uma bela cor. Calma, uma bela cor. É por tua voz do bichinho, tadinho. Cadê, escolhidos? É. Se a armadura tivesse ficado azul, ia estar top. Ficou a tanguinha. A tanguinha é alguma coisa, pelo menos. É uma pena que demore muito para conseguir liberar ele. Teria sido bem legal usar os mais escolhidos na campanha. Onde está ele. Vai! Oi? Cá yourselves? Devolvemos para o final daquilhar! Quando sai eles sãoonton! Sim! Tuva um fim. Agora? Como hoje está? Eu vou te ver claro porque eu posso ler e não falar nada. Defetiram o inimigo da guerra, dois guerras. O Senhor de Deus! O Senhor de Deus! Arme de Deus! Eu esqueci de usar um negócio para aumentar a barreira do exército, mas... Está forte como está, eu acho. Espere a destruição. Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! É um cara de rosto. É um cara de rosto. Eles vão cair. O mundo vai se acarar! O mundo vai se acarar! O mundo vai se acarar! Temon de medo! Nós foi lá. Aguí. Um desbloqueio... Um desbloqueio... Eu posso passar ali no chão, mano. Eu não preciso deles voar no momento. Até você, Kaios. Reforços da superfície! As torres level 4 fez fosquinhas, Kaios. Seguiram as pontas e escondidos. Vamos pegar aqueles caras ali. A gente tem um acertado para elas. A gente tem um acertado. liga-lhes! Nós os destruímos! Destruí-los! Destruí-los! O que é isso? Apenhou um bocadinho, mas muito bem Apenhou um bocadinho, então! Apenhou um bocadinho, então! Obrigado pelos bits! Apenhou um bocadinho! Vamos parar de nascer cachorro do caos aqui Apenhou um bocadinho que você pode fazer nessa missão aqui Que vai ficar matando esses cachorros do caos infinito Porque você vai fazer mais dano de experiência que você causa É só ficar matando esses cachorros e acumulando pontos Obviamente não vamos fazer isso, né? Dá pra fazer totalmente, pra quem quiser Muito bem Só deixar a humanidade aqui batendo nos cachorros infinitamente Isso aqui fica bom Ok, chama a máquina da forja Ok, vamos lá A arma de feio é que você pode fazer Sim O escolhido vai ficar aqui Para segurar os carinha aí, os moedores Vem pra cá também você Vem pra cá um de você Um pra cá, um pra cá, um pra cá Um pra cá Um pra cá Cavalores aqui, Cavalores do Caso aqui Essa torre de X-inch da Lv. 4 é bem fraca Igualmente não A Lv. 15 Lv. 2 é 25 Lv. 2 dá muito mais dano A CIDADE NO BRASIL 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 O CAOS irá virar! Despoilados! Sem luta de aventura Fique a cidadão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MASH A CIDADE NO BRASIL MASHA Comandos de Chaos! A CIDADE NO BRASIL Abra que o Khoلهiro! Khojuão, destrua-se! Há nem levantá-las Fulhos de coelhos! Música de distração! Atenção de coelhos! Nos voca! A gente está lá! Bora se enxergar isso, colega Kylos, não se enxerga! Os homens do Nord, o Arme do Dark Horse Os homens do Nord O meu império é duas províncias O meu império é duas províncias, Belacor Os homens do primeiro Os homens do cemcho Os homens do Nord Os homens do mundo Conquest Glórias Blanca Kairos, Fateweaver. Nós somos eternos. 2x, 20x, 20x. Nós somos eternos. Nesse período. Obrigado. Pai da morte em seu escuro. Vem me atingir. Eu sei que a situação está feliz. Eu não posso não. Eu não, não o que me atingiu. Kairos, me atingiu. Eu acho que ele vai morrer aqui Ele caiu de pouso também Ele vai passar até animação morrendo Só o príncipe demônio aqui Ele vai passar a batida Por que ele volta ai, vamos ver o vídeo Essa parte realmente é foda Ele é muito Soul Grinder Deu o caminho. Os seus loneses serão juntos. A destruição da doença. O que é isso? Acho que não faço mais nada não Tudo bem por enquanto Vou descer o passaralho Encher o passaralho Encher o passaralho Aqui foi tudo realmente Eu não vou derrubar essa batalha Essa é uma beleza que atreve, não precisa ir até aí Tá bom Kydos, Featweaver Eu sei que... Eu sei o que é O Sandak tem que trabalhar Falta um empesteado de dois rodas Deve ser um desses que está aqui, né? Com certeza Seguindo o caminho Nós nos movimos É o o que está acontecendo É o que está acontecendo Eu não sei o que é isso O poder do Caeus! Caeus! Feat weaver! Sheldon! Menos do Norte! Para o Norte! Sistente a 3! Vá! Vá! Traga Rui! Onde o Caos manda? Tratou-se! Vamos lá, né? Encontre-os! TELL THEM ALL! Não, não é Tegas, não é Tegas! Vamos lá. 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 Vou ver level 2 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não posso ser um deus ainda. Mas você vai sofrer. Minha majestade. Até agora eu não sei por que você me chama de majestade. Qualquer que é um pego que eu já vi. Não sei. O que é isso? Kairos, Kairos, Kairos Aumentária para todo mundo que está aqui Ah então, Alza, eu estou conversando com a empresa faz meses já Para tentar voltar o preço que estava antes do jogo de Warhammer Aparentemente agora vai estar dando alguma coisa, mas Temos que esperar mais um tempo aí Estou com boas esperanças que eles vão arrumar os preços do jogo Que era bem mais barato antes Eu sou um dos únicos canais do BR que está Suportando com isso, então Não tem tanto impacto assim Mas estamos tentando Qualquer atualização do assunto eu estou mandando lá no Discord Eu estou tratando direto com a empresa Mas por enquanto sem novidades Você pode jogar pela corda Você não está na frente aqui Mas se você não quiser esperar baixar o 3 Eu recomendo você jogar pelo Game Pass Porque está no Game Pass Se você nunca assinou A primeira mensalidade é tipo 5 reais Eu acho Aí depois fica 30 mensal Aí dá para você aproveitar bastante o jogo Esse som está na loucura aí velho Esse som está na loucura aí velho E左 Era uma patada Obrigado pelo verso Eu sou bem-vinda Só while serescente Um 15.3 Está pela linea Há um link Lá bem Os buffs parecem ser resolvidos Dá um debuff no Blackwater Vou até ajudar o rapaz, ele está quase morrendo O que dá para usar isso aqui? O rapaz Se eu estava desmoedando o carro, não dá Não dá Se eu estava desmoedando o carro, não dá E aí 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 Fado igual! Não tá raso, não dá pra ver nada! Eu estou pronto! Fates, nos guiam! Isso parece um estaúrcio aqui! E o Bellacor finalmente morreu! Liberou todo mundo pra vencer e ajudar agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Volta pra cá! Vamos tentar usar os projetos de vocês que eu estou vivo! O que é isso? Eu estou procurando esses calões blocados aí que está brigando com a frente Tem muita moedor aqui Essa batalha chega um momento que você só abraça Não dá nem para entender mais o que está acontecendo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 As foi foretold, escutado dentro das depths da Forge, foi o corpo de Ersan, o primeiro-mighty God de Kislef. O grande oracle está em frente ao vivo, o divino corpo, ainda fresco para plunder. Uma cabeça vê o passado, a outra o futuro, mas ambos são blindes ao presente. Os olhos mortos de um Deus finalmente geram Kairos Fateweaver full sight. Veja, o novo mestre do tempo. O novo mestre do sangue foi o suficiente para romper a minha cursa. A cursa derrubou do Tome de Fates. Agora, é a minha para exigir. Uma pura branca pura pura para minha ascensão. venha, pequeno um, o que nos espera, espera, nos ver. Meio merda, né velho? Tudo isso para o cara ver o presente. O cara já vê o passado e o futuro, que é a parada mais legal de ver. Aí ele quer um pouquinho para ver o presente, né? Meio merda. Belacor foi derrotado. O segundo acordo, ele deve servir a quem derrotou. Ele deve servir a você. Grande merda. porra Mas é isso aí, gente. Então a campanha de Tzint vai ficar por aqui, né? Não sei qual eu vou fazer a próxima, ou como que eu vou fazer a próxima, porque... Estou bem cansado dessa campanha já. Realmente queria mods ou impérios mortais para não jogar mais. Se eu for jogar a próxima campanha, provavelmente vou testar um mod de desabilitadas fendas, para ver se dá para jogar um Total War de verdade, né? Porque até agora não está dando. Meu, essa campanha eu peguei duas províncias, né? Não tem por que pegar mais, né? Peguei duas províncias e é isso. Então, gente, muito obrigado por sua presença, por sua preferência, e, enfim, te olhando para o YouTube. Até para a sua campanha. Falou. E aí